Oi, gente, bom dia. Eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional. E a semana começa com o presidente Jair Bolsonaro, que já está nos Estados Unidos para uma série de reuniões bilaterais, inclusive encontro com o presidente norte-americano Donald Trump. Aqui no Brasil, a gente tem notícias de Suzano. É que a escola Raul Brasil, que foi palco daquele massacre na última quarta-feira, deixando 10 mortos, reabre as portas hoje. Nesse primeiro momento, para um trabalho de acolhimento e apoio psicológico de familiares, alunos, professores e demais funcionários. No Rio de Janeiro, pelo menos 10 PMs foram assassinados somente neste ano. E aqui em Brasília, o primeiro dia da faixa reversa da EPTG e ameaça de bomba numa escola do Plano Piloto. Essa e outras notícias você pode acompanhar nos nossos noticiários. O Nacional informa de hora em hora, o repórter nacional ao meio-dia, na Agência Brasil, na TV Brasil e aqui no ABC na Rede. Um bom dia e uma boa semana a todos.